Xala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui. Trazemos pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez trazemos pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje é o início de uma série nova! Uh! Exatamente, galera. Estamos aqui na série nova chamada Os Caça Fantasmas. Ah! Exatamente. Vocês podem ver que nós estamos aqui a caráter, né? Nós estamos aqui com uma roupa super legal pra realmente começar essa série de um jeito diferente. E eu espero que vocês curtam, tá? Porque essa série, cara, vai ter um objetivo nada mais, nada menos do que a gente pegar alguns lugares, né? Que teoricamente são mal-assombrados ou que tem alguma história por trás e tudo mais. E aí, ir lá. Ver se realmente é assombrado, ver se realmente tem alguma coisa diferente, ver se realmente tem algo estranho ali, tá? Então, seja, cara, um hospital abandonado, seja uma casa abandonada, seja uma floresta, seja qualquer coisa, tá? Inclusive, eu quero que vocês coloquem nos comentários aqui ideias de onde a gente pode estar indo. Porque aqui em Londrina tem realmente muitos lugares que tem uma, sei lá, uma lenda por trás, né? Uma história por trás dos lugares. Sempre tem, né, velho? É, acho que toda cidade tem. Mas aqui em Londrina tem bastante, realmente, porque eu conheço vários. Se você é de alguma cidade aí, comenta essa cidade, qual a lenda dessa cidade. Coloca nos comentários aqui onde vocês querem que a gente vá, o que a gente pode fazer, tá bom? Mas, mas, por que que nós estamos vestidos assim pra este primeiro episódio? Porque, gente, nada melhor do que começar uma série falando e mostrando uma história que aconteceu aqui na casa de gravação. Véi, sério, vocês não vão acreditar, mas tem uma história aqui por trás, tá? Dessa casa aqui que vocês conhecem, né, da casa que vocês veem a gente gravando todos os dias e tal. Tem uma história e eu vou explicar pra vocês o que que é essa história, né, como que o pessoal falou pra gente. Mas antes, eu quero pedir pra você deixar o like. Tem que ter 100 mil joinhas pra série continuar, porque se não tiver 100 mil likes, aí não dá pra continuar a série. Então, 100 mil joinhas, se inscreve no canal pra vocês não perderem nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito, tá? Esses são os horários de vídeo, não percam por nada. E lembra, se você aí, ó, é de Fortaleza, agora, véi, final de semana que vem, a gente vai tá aí na cidade de vocês, vai ser super legal e eu quero muito vocês lá. Então, compra os ingressos aqui na descrição. Cara, galera de Fortaleza tem que correr, porque tá, assim, nos últimos ingressos. Então, vem aqui na descrição, pede pro seu pai aproximar e comprar. Fortaleza e região, tá? Todo mundo lá, eu quero lá, todo mundo no show. É um show com minigame, com brincadeira, trollagem, tem história e outra coisa. A gente vai tirar foto com vocês no final. Tá bom? Então, ingressos aqui na descrição. Bom, vamos lá. Deixa eu contar pra vocês, resumidamente, essa história. Bom, essa casa, ela foi construída há bastante tempo atrás, né? Muito tempo e tal, faz vários e vários anos. Cerca de vinte e cinco, eu nem tinha nascido ainda, mas essa casa foi construída. E, dizem que a mulher aqui, que construiu a casa, era uma loira. Entendeu? E, gente, boatos, tá? Eu não tenho como afirmar isso, eu não tenho como ter certeza, mas é o que contaram pra gente. É o que, enfim, é a história, né? Contaram que essa mulher sumiu. Ela sumiu sem, assim, deixar pista, sem deixar rastro, sem deixar nada. Ninguém sabe se ela foi pra outro lugar, se ela foi pra outro país, se ela realmente sumiu aqui, se aconteceu alguma coisa com ela. A gente não sabe, ninguém sabe, tá? Porque não foi resolvido isso aí, não foi, enfim, não foi pra frente isso. A única coisa que a gente sabe é que, pelo fato dela ter sumido, né? Sem ter deixado nada e tal. Aí, essa casa foi pra leilão, né? E aí, o cara deu um lance e comprou a casa. E é do atual dona. Então, assim, essa casa tem essa história por trás. Essa loira, dessa dona, tá? Da casa e tal. E que sumiu. Então, assim, o que que, né, falam? Que, ai, teoricamente, ela poderia, se ela sumiu aqui, ela poderia vir e assombrar e fazer essas coisas. Entendeu? Só que ninguém tem certeza. Mas, entretanto, tem um lugar aqui na casa, que é um lugar, assim, que a gente não entra, assim, quase nunca. Quase nunca mesmo, tá? E é lá que a gente vai mostrar pra vocês hoje, porque é... Ah, é tipo um quartinho e um banheiro. É, e é aí que os caça-fantasmas entram em ação. Exatamente. Nós vamos pra lá, né? E vocês viram, né, que o nosso uniforme tá top, hein, velho? Tá. Tá tipo caça-fantasma mesmo, tal. Esse é o clean. A gente só precisa, depois, de equipamentos. Mas a gente vai, ainda, pegar equipamentos, tipo, aqueles negócios de magnetismo e tal, frequência. Cara, tudo isso a gente vai, mas vamos lá pra esse lugar que fica... Cara, vocês nunca viram esse lugar ainda, tá? Vamos lá que o negócio é estranho. Entra aí, gente. Esse óculos é bom pra enxergar no escuro. É, então. Foi pensado nisso. Bom, galera. Então, a gente entrou aqui já no cômodo que, tipo, não é utilizado praticamente. Tem nada, né? É, não tem absolutamente nada que vocês podem ver, né? E, este daqui, ó, é o quarto que realmente não é utilizado. Então, assim, esse cômodo aqui a gente até entra às vezes, né, pra fazer algumas coisas e tudo mais. Mas, aqui, não. Mas eu tenho a chave, tá? Peguei aqui a chave. Então, vamos lá. Mas, tu com medo? Ah, não, acho. Mas, caçadores de fantasma não tem medo. Exatamente, caça-fantasmas não tem medo. Preparados? Preparados. Preparados. Pedro, você não tá preparado? Abri. Agora, tu preparado. Tá. Vai lá. Ih, nossa, velho. Ó o cheiro de coisa velha. Vai, entra, hein? Tipo, mofo. Por que eu tenho que escrever? É, por que eu tenho que fazer uma cobertura? Nossa, velho. Ó. Caraca, hein. É, tá com a televisão, não é, aqui. Hã? Televisão? Vou deixar a chave aqui, hein. Melhor não fez, você não achava. A televisão, a televisão era porque o, 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 o antigo morador parece que tinha o caseiro que ficava aqui. É, pega, vamos abrir aqui, ó. Aqui, acho que dá pra abrir, né? Ufa. Nossa. Pra ele que tem essa grade ali, será? Nossa, é isso. Pra não entrar mosquito. Nossa, mas é o único lugar da casa que tem isso. Estranho. Único. Tá, mas enfim. A TV é isso, tipo, o antigo morador, o antigo, na verdade, o dono da casa, né? É, ele tinha um caseiro aqui, que parece que esse aqui é o quarto. Tanto que, boatos também, que esse caseiro aqui falou que aconteceu coisas estranhas. Por isso que aqui nesse quarto, é, tipo, teoricamente é o quarto mais assim da casa. Mas, velho, uma coisa é que a gente já ficou aqui à noite. E a gente já ouviu... Não aqui. Não aqui, não aqui. Na casa. Na casa. E a gente já ouviu, a gente até falou de, tipo, ouvir coisa. Sim, sim. Bom, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Tem certeza? Ah, vamos entrar aqui, ó. Nós somos os casos de andada. É. A gente tem que entender o que não é. A gente tem que ir. Ai! Um banheiro como todos os outros, né? Banheiro normal. Nem o vestígio? Nem o vestígio. A única coisa que tem aqui é a tela também. Não sei porque só aqui tem. É, tipo, não tem nenhum lugar da casa, gente. Nenhum lugar da casa. Nenhum quarto. Nenhum... Nenhum lugar. Só aqui. Né? E... Bom, é um banheiro normal. Né? Como eu falei. Tipo, é uma casinha, né? Pro caseiro e tal. Nenhum... Vai ligar, porque esse aqui não é? De cortador de unha. Credo, Pedro. Boa, gente. Meu Deus, tem um cortador de unha aqui. Eu acho que de... 50 anos atrás. E essa poltrona aqui? Senta aí, Urgen. Não. Tchau! Gostosa? Que especializou. Confortável. Confortável, confortável. E a cama? Será que é confortável? É isso. É. A gente podia ver se tem alguma coisa de baixo da cama, né? A cama tem dois colchões. É. Tipo, aqui. E vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Por que eu tô curiosa? O que que é isso aqui? Ah, tipo, é um alfado, eu acho. Nada? Não. Tranho. Cara, tipo, é meio estranho esse quarto, gente. Só o fato de, tipo assim... A cama, ó... Ela invade aqui, ó... O banheiro. O banheiro. Né? Tipo, parece que não é o lugar que ela quer. Talvez colocaram. Onde a TV? A TV. Não tem como ver a TV deitada. Não tá fazendo sentido. Mauro, eu vou... Vamos ver se tem alguma coisa que tem no banheiro. Ou aqui atrás. Você sabia o cortador de banheiro. Hã? Banheiro, você sabia o cortador de unha. É, não tem nada no banheiro, ó. Tem? A gente... Acheou uma coisa que... Cara, não. Só... A única coisa que tem aqui é o... O cortador de unha mesmo. Opa. Tá bom. Olha aí, cara. Hã? É. Deixei cair o negócio. Ah, tá. Achei que é alguma coisa. É, gente. Cara, esse corte aqui é mais... Não tem nada mesmo. Talvez eles tenham... Ah, e sobre a luz, galera. A luz não funciona, tá? A gente até... Tipo, tenta aqui, mas não... Não acende. Acho que a eletricidade não pega aqui. E já já vai se crescer, né? O que é isso, João? Caraca, né? Achei que fosse uma coisa. É, gente. Fechamos. Né? E como eu falei... Iti, agora tá deixando aqui. Pronto. Não, deixa eu saber. Salve de Deus. Não, a porta lá tá trancada. É. É que essa daqui não é... Aí. Oi? Eu considero um caso encerrado. Eu também. Eu acho que aqui não tem muito problema, galera. A gente não viu, tipo assim... Nada de... Anormal. A não ser... Aliás, não é nem problema nenhum. É aquela grade lá, né? É, tipo... Ah, eu acho que... Isso não é nada. Eu acho que é estranho. É. É só o único fato... É um pouco estranho, mas... A única coisa que é estranho é o fato de, tipo... É... É ser o único lugar da casa. Né? Mas, é... Como eu falei... Esse lugar aqui era onde o caseiro da... Do antigo dono... Morava. Morava, então por isso a TV, por isso aquelas coisas. A gente saiu, trancamos absolutamente tudo pra galera. Mas alguma coisa... Acho que nada demais também, além de aqui. Não. Caso dos Fantasmas, não é aquele que... Aquele grupo que vai ir... Vai achar o Fantasma. Ele vai lá e vê se tem Fantasma ou não. Ou não. Sim. Entendeu? Então, nesse caso, vimos que não tem absolutamente nada. Então, a casa está limpa... E tranquila. E tranquila. Gente, é isso. Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí, onde vocês querem que os caça-fantasmas vão. Tá? Pode ser no hospital abandonado, nossa lá. Nossa. Lá vai ser tenso. Eu acho que é o ver. Lá, eu com certeza... É muito grande. Não, eu quero ver aqui. Lá, com certeza, ele é assim, ó. Não. Velho, lá realmente o negócio é tenso. Hospital abandonado, tem casa abandonada, tem floresta que falam que é ruim e tal aqui. Escola. Escola. Tem uma escola aqui. Eu já estudei numa escola que foi bem intensa. Tem uma escola aqui que teve incêndio nela. E aí ela, tipo assim, acabou. Então, tem lá... Nossa. Tem muito lugar, né? Tem muito lugar, então. Então, é isso. Coloca nos comentários. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários. Segue a gente aqui, ó. Segue lá. Pra ficar ligado em tudo. E lembra... Lembra que se você é de Fortaleza... Tamo aí. Semana que vem, tamo aí, tá? Domingão. Compre os ingressos aqui na descrição. Pede pro seu pai e pra sua mãe, porque tá esgotando. Já tá nos últimos ingressos. E eu tô esperando todos vocês. Tá bom? Beijo. Valeu, falou e... Tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir, tá? Vai ser super da hora, super legal. Então, clicou. Vai. Molhou o pé e ver.